E aí jovens, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje aqui em Anápolis. Estamos iniciando então a descarga da pluma, coisa boa demais, saí ontem à tarde lá de Campo Verde, Mato Grosso. Hoje já estamos aqui em Anápolis, gastei aproximadamente 17 horas, vamos pôr 17 horas. Eu saí de lá 2 da tarde e cheguei aqui 8 horas da manhã, é isso aí mais ou menos. E olha o que aconteceu no meio da viagem, bora iniciar o vídeo meu filho, bota a vinheta aí bastião do editor, doido. Bora, hora do show. Olha aqui o que aconteceu rapaziada, eu vim ontem, eu tava até com medo naqueles desertão, porque eu acho que uma mangueira ficou pegando ali num terrinho, ó. Ó, e furou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar lá num acessório, e vou colocar uma emenda assim, ó, parecida com essa aqui, ó. Comprar uma emenda dessa aqui, cortar lá o caninho, e botar a emenda. É, meu filho, pura buchada, né? Acontece, viu? Acontece nos Milhão Família. Tu é doido. Esse aqui não teve jeito de deixar ligada, essa sireninha. Vou aproveitar, parar lá no acessório, vou colocar um plugozinho. Daí quando eu tiver que fazer o checklist, eu plugo. Fez checklist, plugo, plugo. Então ninguém aguenta essa barulheira na cabeça. Eles ficam bloqueando toda hora, quando tá com essas cargas. Aí, ó. Aqui tudo é pruma. Pruma. E aqui, ó, que beleza essa carguinha aqui, a lona aí. Olha a lonadinha do bastião. Ei, quem sofreu foi eu. Essa lona é cortada no meio. Eu tenho que pôr as duas e ainda coloco aquela outra por cima. Vou comprar uma lona nova pra mim. Daí essa aí eu deixo de fogo, uma pra mim e uma pra os piá. Eu posso aquela verde, acho que pro Matheus, de forrinho. Uma dessa pro Ricardo e fica com uma de forrinho pra complemento essas coisas. Gente, sempre tem que ter um forrinho assim, ó, pra complemento, coisa errada. E aqui o bom, que essa empresa aqui, rapaziada, eles mesmos desenlona, desamarra, faz tudo. Faz tudo o que precisa fazer. Já falou aqui, motô, você não mete a mão em nada. Você só olha e a operação é tudo a gente que faz. Falei, ô, benção, coisa boa de Deus, menino. E até tava reparando que eu fui comer aqui no restaurante aqui do lado, aqui de onde eu tô. Tô aqui no Daia. Minha Nápoles. Um abraço pra todo mundo aí da Nápoles, do Goiás. Comi até um serpelo de um pequi na hora do almoço, que tava no arroz perdido. Lá o caceiro, fui roer, ele é bom demais. Pequi daqui eu gostei. Eu lembro de ter comido pequi outras vezes, mas não tava bom não. E esse tava bem gostosinho. Eu tava analisando o quanto que dá de diferença de um estado pro outro. Ontem eu tava lá em Mato Campo Verde. E o restaurante que eu fui comer lá ontem era R$40,00 o self-service e R$60,00 o quilo. Já aqui, R$22,00 o self-service. O self-service. Então assim, dá muita diferença de um estado pro outro valores, rapaziada. Eu acho que do Mato Grosso. Mato Grosso e São Paulo, acho que é um dos lugares mais caros a comida. Mas São Paulo ainda ficou mais barato perto do Mato Grosso. O Mato Grosso é caro, menino. É caro, caro com força. Mas é isso aí. Agora vamos esperar eles aí. Ih! Ih! Já arrumei uma carguinha. Já tô até com a ordem na mão. Depois eu vou mostrar aqui pro editor colocar aí. Mas depois. Vamos primeiro ver se vai dar boa. Aí lá é bota aqui. Positivo. Eu não vou mandar pro editor, porque senão eu esqueço. É verdade. Está aqui a carga, ó. A hora que eu clico lá no link do WhatsApp, lá do Frete Brás, já manda direto aqui. Pra negociação, ó. Aí eu negociei a carga com o cara, ó. Está aqui a carga, ó. Truque ou bitruque de Uberlândia pra Lages. 5 mil. 5 mil. 7 mil quilos. São 5 paletes. Aí, né, Bastião? Lembra que a última vez eu vim aqui pra Anápolis e sofri? Hoje eu tava aqui procurando carga e não sei nada, não sei nada. Falei, sabe do quê? Deixa eu procurar carga lá de Uberlândia. Já é caminho, descendo, embora. Não preciso ir até o interior de São Paulo. Se tiver, eu chego ali no Trevão, já saio pelo Trevão, já saio dentro da Uberlândia. Uma batata, meu filho. Cliquei lá, tinha acabado de sair essa carga pra Lages. Pagando 5 mil. É bom. Pra quem tá lá é bom. Pra mim não é bom, bom. Mas é o que tá tendo. 5 paletes. Vai sobrar espaço. A possibilidade de eu melhorar bem isso aí. Falei, por quê? Não. Bora carregar. Aí já passei a ordem, passei tudo pra ele. Já passou os dados. Já tô tudo certinho pra coletar. Acho que coleta amanhã lá. E é isso aí, rapaziada. Freta e braço. Mais uma vez, salvando eu. Salvou eu no Mato Grosso, que eu carreguei a pluma pra cá. Agora vai salvar eu com esses paletes que eu vou carregar pra Lages. Então assim, funciona, Bastião. Beleza? É top. E se você não tem conta digital, faz a tua lá no Frete Brás mesmo. Você pode tá recebendo teus fretes dentro do aplicativo. E tá utilizando ele no cartão de débito. Com a garantia de ter teu saldo garantido. Se a empresa depositou o adiantamento na tua conta da Frete Brás. E ela se recusar a pagar o saldo. A Frete Brás paga o saldo pra você. Positivo, Bastião? Então não vacila. Parou nos lugares, fica de olho no aplicativo. Positivo! Olha lá, coisa boa, ó. Jogou no chão lá, meu filho. Não encostei a mão em nada. Os bichos que é bom de serviço. Só não posso subir em cima do caminhão. Mas aqui eu vou deixar pra organizar depois. Só parar no cantinho lá. Deixa eu sair daqui pra deixar os almo passarem. Ei, trem bom. Então se tudo lugar fosse assim, não deixar. Motorista, você não vai meter a mão, motorista. Deixa com nós. Não? Será que tá sujo o caminhão? Meu Deus do céu! Será que tá sujo? Será que tem prumo aqui no lugar? Vai sujeira, moço. Meu Deus, o gauchinho vai cobrar uns 300 reais de mim pra lavar. E agora eu vou parar uns dias. Acho que minha mulher vai fazer uma cirurgia. Então pra chegar em casa, parar o caminhão, lavar, mandar pedir pro mago lá polir pra nós. Esse caminhão tá precisando de um polimento pesado. E a princípio deu certinho a carga lá. Vou carregar mesmo pra Lages. 5 pallets. Ele falou que apareceu 3 pallets pra Jacareí. Aí a gente acertou o valor, ele pagou um pouco mais. Aí eu vou levar uma entrega em Jacareí. E outra em Lages. Vai dar boa, meu filho. Vai dar boa o fretinho. Vou carregar a Nambev. Do Berlândia. Daqui a pouco. Só quero passar lá antes no acessório. com mais vazamento, com mais coisinhas. Aí vamos lá carregar. Nambev. Positinho! É, povo. Agora saindo daqui do Porto Seco, aqui do Anápolis. Distrito do Daia, né? Que é o bairro Daia. Aqui é muita empresa de remédio. Fábrica de remédio. Coisarada. Tem fábrica de telhas. Oeste. Também que fica ali do outro lado. Ali que sai umas cargas. Tem muita carguinha essa região aqui. A gente tá esperando carga aí. Eu quero ver se eu vou ali na na loja do acessório. Ele vê se eu acho uma emenda dele. Mangueira pra tirar aquele vazamento que tá dando ali. Eu vi que ali no posto ali tinha um lugar aqui, Mexicos, estranho. Vou lá ver se tem alguém que faz serviço pra nós. Já arruma ali, já. Já era. Aí nós só, ó. Partiu o Berlândia. Carregar duas entreguinhas. Uma pra Jacareí. Daí nós tem que descer ali a Anhanguera, né? No Calipau, na Anhanguera. Aí a Isoeste. Tinha uma dessa aqui lá em São José dos Pinhais, ó. Isoeste. Nós carregávamos lá, às vezes. Até dava uns fretinhos, mais ou menos. Nós fecharam de lá e saíram de lá de São José dos Pinhais. Eu acho que foi pra Pouso Alegre. Se eu não tô enganado, vocês acham que é Pouso Alegre, Cambuí, sei lá, aquela região na beira da pista, né? Acho que isso é questão de imposto, né? Eles ficam caçando onde é que é o menor imposto pra deslocar a empresa, né? Eu acho. É bem provável que seja isso, né? Aqui é o lugar que fabrica remédio. Aqui tem um monte, caramba, um monte de empresa. Distrito Industrial. Daia, né? Eu não sei o que significa. Alguém sabe o que significa que é a placa daia? Daia. Daia, daia. Vamos ver se eu acho alguma placa que diz aqui. Mas já descobre. Distrito Industrial. Distrito da Anápolis, da... Distrito Anápolis Industrial. Sei lá o quê. Deve ser isso. Tô tentando aqui imaginar a galera desse. Acho que tava bom, né? Acho que piorou. Olha lá, ó. Geolab, indústria farmacêutica. Aqui é cheio, né? A gente tem uma outra da Apache ali na frente também. Será que a gente tem acessório? Tem um baitinho. Deixei lá naquele posto lá que é melhor que eu já vi lá na saída. Que lá é certeza. Olha lá, ó. Apache. Seixo fabricante concepcional. É, meu filho. Aí dá frete, hein? No frete de remédio, quem tem esses carrinhos pequenos, quem tem baú rastreados, tem, hein? O frete de remédio é um dos melhores, rapaziada. Tem um dos melhores, mas também é tudo carga que passa de milhão. Tudo de milhão. Não tem carguinha, não. É só milhão, milhão. Vamos ver se nós paramos lá no posto. Olha aí, rapaziada. Vim aqui, ó. Nessa autoelétrica aqui no posto. O presidente ele tinha umas emendas de mangueira. Vou até mostrar pra vocês se aqui é bom até comprar de reserva. Eu já deixei uma de reserva aqui. Emenda de mangueira. Eu cortei onde é que furou lá. Gatei isso aqui, ó. E aí, acabou o problema. Porque a gente é boa aqui, ó, dessa autoelétrica. Gente finíssima, finíssima. Tem que ter boa de lidar, né, meu filho? Aí já troquei as lâmpadas. Só ficou aceso ali. Ó, até sumiu o negócio do freio. Será que é porque tava tendo vazamento de ar? Às vezes tava pouquinho e eu não escutava, né? Quem sabe se não é isso. Olha lá, ó. Falta só eu achar essa lâmpada da placa, ó. Essa é uma 24 por 10. nos locais aí tem 24 por 5. 24 por 10 não acha pra zerar aqui, ó. Cara, vamos ver se sumiu o ABS. Era isso mesmo o problema. Certo? Ele viu que tinha um vazamentinho de ar e acendeu a luz do ABS. Vamos ver se ele vai continuar apagado ou não. Tomara, Deus que seja isso. Problemamentos. Só arrumou uma lâmpadazinha. Difícil é achar onde tem essa lâmpadazinha. Não acha fácil. E aí, meu filho? Voltamos nós aqui. A luzinha acendeu. Não era isso. Que testreza. Vou ter que descobrir o que é essa luz. Vou ter que passar o aparelho. Não tem, gente? Vou chegar em Curitiba e passar o aparelho nesse caminhão pra descobrir o que é esse ABS, menino. E aqui, ó. Falei com o Shaolin. Falei, Shaolin, tô tendo que ir pra Uberlândia agora. Aqui da Anápolis. Qual que é o melhor caminho? Falei, bicho, o melhor caminho é ir por dentro do Dai. Aí nós voltamos aqui. Falei, pega um 5.3 e tá só tripidação. Aqui no GPS diz que dá... Ele falou, vai por Pires do Rio. Daqui é Pires do Rio e dá 146. Ele falou, vai pelo Dai aí. Sai Pires do Rio. Sai Catalão. Saiu no Uberlândia. E é por aqui que eu vou fazer. O homem morre no Catalão. Shaolin Truck Drive. canal dele. Top demais. Shaolin dá aquela moral pra nós. Se é seguidor do canal aqui, quer seguir um homem do Pitrem? Vai lá e segue o Shaolin que ele tem a senha da manobra, viu? Pra dar pra trás, o Shaolin é bom. Bom que é uma beleza. Esse aí, rapaziada. Agora nós vamos acelerar. Já arrumamos vazamento ali. Já troquei as lâmpadas. Deu boa demais. Agora vamos ver o que que nos aguarda aqui do Goiás. Passando Pires do Rio aqui, meu filho. Tá na hora do prefeito da cidade aí fazer um contorno na cidade, né? Pra ser por dentro da cidade. Pura buchada. Pura buchada, menino. E eu vou arriscar e mais um pouco, hein? A Maldiza tá só... Vou levantar aqui. 6 e 25. S10. 6 e 25. Acho que eu vou andar mal um pouco. Acho que até no Catalão chega. Até no Catalão, no Araguari, por ali chega. É, rapaz. Tem que fazer uns contornos na cidade. A maioria da cidade hoje tá fazendo contorno por fora, né? pra evitar o trânsito. Mas é isso aí, rapaziada. Aqui se encerra mais um vídeo da saga Bastão no Mato Grosso, menino. Tu é doido, cara. Tava até passando por aqui. Lembrei de uma... 2008, quando comprei o caminhão, que eu vim aqui pra Goiânia, final de ano. Vim por R$1.600,00 um fretinho. Na época o diesel era R$1.70,00. R$1.69,00. Nossa, cheguei aqui. Fiquei dinheiro em contato pra pagar a parcela. Arrumava a carga de volta. E arrumei um leite pra carregar em Curumbaíba. Aí cheguei na cidade. Fiquei dois dias pra carregar o leite. E cancelou minha carga. Nossa, quase chorei, cara. Eu não tinha dinheiro pra voltar. no final de ano. Me arrumaram uma outra carga lá. Com duas entregas no interior de São Paulo. Meu Deus do céu. Vou olhar pra trás e sofrer duas vezes. Mas passamos o que tinha que passar, né, meu filho? Tô reclamando do meu passado, não. Passamos o que tinha que passar. Deu certo, né? Tudo veio como lição pra aprendizado. Mas é isso aí, rapaziada. Agora encerro mais um vídeo aqui. Passando aqui nos interioreszão do Goiás. Se Deus quiser, no próximo vídeo já vamos estar aí carregando. Lá na Ambev. E o Berlândia vamos carregar a cevada. Acho que é um produto que eles utilizam pra cerveja, né? Alguma composição. Vamos levar daí pra Ambev de Jacare e São Paulo e também pra Ambev de Lages positivas. Tudo corre bem, né? Mas eu creio que vai correr bem e tá tudo desconforto. Fechou, apesada? Deus abençoe a todos. Obrigado por estar acompanhando nós nas viajadas. E tudo de bom! Ambev. 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 Ambev.